Tudo pronto? Podemos começar? O ano era 2017. Tinha esses meninos malucos. Eles chamavam o nome. Não tinham nenhuma responsabilidade, não tinham nenhuma preocupação. Só pensavam em pedalar e ficar na montanha. Eu lembro como se fosse ontem. Era uma tribo de pessoas que sabiam curtir. A gente só queria estar ali, curtindo o momento. Pedalando no flow. E curtindo todas as trilhas maravilhosas que a gente tem aqui nesse paraíso do mountain bike. Era sábado, domingo, terça. Todo dia da semana cabia um pedal. Servia pra começar bem o dia, terminar bem o dia. Mas era o auge do dia. O que foi a melhor época da minha vida? A gente era apaixonado por aquilo. Tínhamos os melhores equipamentos e as melhores roupas. A gente realmente vivia no paraíso do mountain bike. Ainda bem que eu fiz parte daquilo. Nós éramos a comunidade de pessoas que sabiam aproveitar a jornada. E festival de moedas? A gente tem se deem, E Beatriz. Vem. 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 Legenda Adriana Zanotto